A próxima pergunta é do Kaneki. Ele disse, mas o bebê é seu? Claro, nem que o bebê é meu. O que te garante? Como assim o que me garante? Ué. Tens alguma coisa pra falar? Se tens pra falar, fala logo agora em frente das câmeras. Do que a gente ficar a fingir aqui? Não. Foi tudo combinado. Eu sei que a gente não conseguiu atuar bem. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje trouxe aqui a minha namorada ou esposa, como muitos que vocês estão a dizer, pra eu passar a chamar agora. E o que a gente vai fazer hoje? Bom, a gente vai responder perguntas do Instagram, porque meu namorado, ele deixou uma enquete lá no Instagram pra vocês fazerem perguntas e algumas pessoas fizeram perguntas. Então a gente acabou escolhendo e a gente está aqui pra esclarecer as vossas dúvidas. Lembrando que vão se exigir basicamente nas perguntas sobre gravidez. A gente avisou naquele vídeo. E quem quiser também fazer mais perguntas que vão ficar eventualmente com algumas dúvidas, mesmo a gente tentando esclarecer o máximo, podem comentar aqui. Não hesite em comentar. Inclusive, quem quiser comentar também coisa de ruim, comenta pro YouTube nos dar engajamento. A gente vai ficar muito grato. O canal dela vai estar aqui na descrição. A Naninhaca perguntou como foi a mudança para o Brasil. Segunda pergunta, qual foi a reação da família? É assim, a gente não nos mudou pro Brasil. Eu já disse inúmeras vezes. Nós estamos aqui de forma definitiva e nem ficaremos principalmente nessa primeira viagem. Não vamos ficar de forma definitiva. Mas responde aí, como foi a mudança? Essa mudança no caso da viagem, né? É, primeiramente, eu estar feliz. Eu estou, mas é que uma coisa, né? Sair da zona do conforto pra poder ir em outro país é bem difícil mesmo. Mas eu estou feliz. E sobre a minha família, eles reagiram bem, né? De boa, só que ficaram um pouco assustados porque eu vim muito rápido. Então, eles aceitaram tudo. Inclusive, pra quem viu, até a minha mãe me acompanhou até o aeroporto e tudo. E saí bem de lá. No meu caso, a viagem foi super top desde o começo até agora. E assim, no começo foi ainda muito mais empolgante. Hoje, graças a Deus, não só realizei o meu sonho de estar aqui no Brasil. Como eu disse, em qualquer lugar que eu estaria no Brasil, já me sentiria realizado. Mas cheguei aqui e já consegui viajar em mais de cinco países. Isso tudo graças ao meu trabalho que faço no YouTube. E graças a vocês que assistem o canal. E quanto à família também, todos receberam de forma boa, tranquila. Todos sabiam. Meu pai até foi mais nos últimos tempos, assim que ele soube. Porque nem meu pai, nem minha mãe, nenhum deles sabia o que eu fazia. Não era obrigação deles também, claro. E nem eu também contei. Então, todos receberam bem, inclusive. Salve aí, abraço pra minha mãe e meu pai. Estou com muita saudade. Todos receberam bem essa minha viagem. Também aproveitar e mandar beijos e abraços pra minha mãe e meu pai e meus irmãos. E todos receberam bem a minha saída de Moçambique. E eu, meus irmãos, mais ainda. Porque a gente é aquela parceria de irmãos, toda afinidade e tal. Todos já sabiam mesmo. Foi mais novidade, assim, pro meu pai. Mayara Miranda comentou. Sei que em Moçambique não se compra coisas pra beber antes de nascer. Mas aqui no Brasil vocês podem. Isso é uma mentira. Não pode se generalizar. Claro que tem algumas culturas bem mais conservadoras que você não pode comprar. Mas são culturas, assim, bem isoladas. E lá onde tem, tem muito isso de questão de cultura e tal. Temos que respeitar, sim. Mas pra nós, em Moçambique, é bem normal. Inclusive, pra mim, meus pais compraram roupa antes de eu nascer. Os pais dela, nossos irmãos, muita gente, nossos familiares, muita gente assim. Claro que tem uma pequena parcela, mas isso não resume nem 20% da população de Moçambique. Nem, talvez nem 10%, já sou eu. Porque mesmo pessoas do campo e tal. Inclusive, a gente já vai começar a montar o nosso enxoval. Edmar Armando perguntou em que área vais trabalhar em Brasil. E antes de continuarmos com o vídeo, quero dar uma dica pra vocês que desejam obter ainda extra. Usando somente o seu celular ou o seu computador. Conheçam hoje a Colorwise. A Colorwise é uma plataforma de jogos de aposta. Dentro da plataforma, você vai apostar no verde ou vermelho. E o mínimo de depósito lá são 10 reais. Já pra retirada, o mínimo são 15 reais. Falando ainda sobre as vantagens, tem grupo de suporte e também grupo onde saem as previsões. E esses são os horários que as previsões saem lá no grupo. Lembrando, claro, que as previsões não são 100% certas. Chega de falar agora, vamos ver na prática como funciona. Essa aqui é a interface inicial. Vocês vão ter que colocar o vosso número de celular. Depois vão clicar aqui em OTP. Daí vai aparecer código de verificação, uma mensagem. Vocês vão preencher aí. Vão criar uma senha e o código por baixo que é o meu código que vocês estão a ver lá. Pra fazer recarga é bem simples. Vocês vão clicar aqui em carteira. Vão vir em recarga. Vão escolher o valor. Por exemplo, se você quiser se recargar 10 reais. Vou clicar aqui em recarga. Aqui vocês vão preencher. E depois, essa aqui é a página do pagamento. Vocês podem copiar o código Pix. Daí entrar no seu aplicativo do banco. E fazer o depósito. Depois de fazer a recarga, vocês podem ver que já está aí 10 reais. E esse que está a aparecer aqui na tela foi o meu maior site dentro da plataforma. E está aqui o comprovante. Portanto, depois a gente vai vir aqui em Win. E primeiro vocês devem entrar no grupo do Telegram. Pra vocês verem a previsão. Está aqui. Vocês podem estar a ver aqui verde. Que é a cor. Aqui quantidade 1. Vamos clicar em verde. 1 real como estava escrito aí. Lembrando que as previsões não são 100% certas. Então, concluído. Vamos somente aguardar aqui esses 2 minutos. Depois eu venho aqui falar pra vocês. Então, deu certo. E pra fazer o site é bem simples. Vocês vão clicar aqui em dados bancários. Já tem meu dado bancário aqui. No caso, pra vocês vão clicar aqui em mais. E basicamente vão ter que preencher o vosso nome real, o nome do banco, o número da conta, estado, cidade, endereço, rua, já basta. Número de telemóvel, e-mail, código da sua agência bancária. Aqui no seu caso CPF ou CNPJ, se for empresa, depois aqui o número do CPF, conta 40, é só deixar aqui em SEV, o CPF, você vai ter que digitar e depois aqui, se no caso o seu PIX for e-mail, você vai colocar e-mail, se for fone, vai colocar fone. No meu caso é mesmo fone. E depois aqui o PIX da conta, depois prosseguir, já vai estar feito o cadastro. E pra retirar, é só clicar aqui em carteira, depois vira em retirada. Aqui você vai colocar o valor. E depois, aqui você vai colocar a sua senha de login. Aqui você vai adicionar a sua conta bancária cadastrada. Aqui em selecione o banco, você vai selecionar o seu banco. Tem números aqui, depois de você selecionar tudo, colocar sua senha, clicar em retirada, em 30 minutos mais ou menos, o dinheiro já vai estar na tua conta. Aqui nessa imagem, vocês podem ver que eu fiz retirada de 460, mas com a taxa de 10 reais, caiu 450 no meu PIX. Não se esqueça, o link está na descrição, essa é a oportunidade pra você fazer ainda extra dentro da sua casa. Aqui no Brasil, eu vou trabalhar somente com a internet mesmo, não pretendo trabalhar com mais nada. YouTube já dá pra gente, então a gente vai trabalhar somente com internet. Porque eu gosto de trabalhar com a internet, a não ser que chegue uma proposta assim, bem fantástica. E eu também, claro, vou comparar com os meus ganhos do YouTube, né? Porque senão vai me tomar tempo fazer uma coisa que eu não gosto. E acho que na vida, em si mesmo, temos que dar o nosso máximo e trabalhar com aquilo que a gente gosta. Independentemente se for um trabalho fixo ou se for através do Instagram, YouTube, TikTok e demais outras plataformas, Kawaii, que as pessoas já conseguem trabalhar e assim obter renda extra. Então, nós vamos trabalhar e estamos trabalhando somente com o YouTube mesmo. Laude, se a Santos comentou que vai ter o bebê no Brasil, como nós explicamos naquele vídeo, que isso aí é complexo, a gente ainda está analisando. Porque em Moçambique, a gente teria o apoio dos nossos familiares, né? Exatamente. É uma questão bem complexa mesmo e nós precisamos de ter esse amparo. Mas depois, mais pra frente, a gente vai anunciar pra vocês quando estiver tudo decidido. Ou vai ser a nossa saída daqui do Brasil, mas chegou e agora risco de voltar. Mas a gente ainda vai anunciar mais pra frente. Gabi 5Lira, não sei se é 5Lira, perguntou, é menino ou menina? A gente já anunciou e é... Menina! Exatamente. No vídeo lá, inclusive no outro vídeo, vamos fazer alguns... Vamos selecionar algumas opções de nomes, vamos comentar, vamos falar também qual é o nome que a gente escolheu. Tem lá as opções que nós temos. Olivia, Stefan, Cristiana, Ronaldo, que é melhor nome. Neymar, Junior. Neymar, vamos lá quem já assistiu o vídeo sabe. Helen Bittencourt comentou, parabéns pelo bebê, também estou grávida. Aê, parabéns também, Helen. Parabéns, hein. Sua filha vai nascer no Brasil? Ah, foi a mesma pergunta então. Então é a mesma resposta. A gente ainda deve analisar muitos fatores também, como dissemos, ainda tem alguns meses pra o nascimento da criança, então ainda tem tempo pra gente pensar, mas temos que pensar o mais rápido possível pra não comprometer. E questão da viagem, pra viajar grávida, muita gente perguntou como é que conseguiu viajar grávida. Em muitos países isso é normal, faz parte do direito internacional. É só vocês lerem, tem parte da legislação, inclusive até das próprias companhias aéreas, que estimulam o prazo onde as mulheres grávidas podem viajar. Mas é mais por questão de segurança que alguns países não permitem. Of Mr. Gomes perguntou, ela tá no Brasil não tem um mês. Pra quem não sabe, minha namorada já está indo pra dois meses aqui no Brasil e tá com a barriga desse tamanho estranho. Acho que foi uma pessoa que só comentou e não assistiu o último vídeo, tem muita gente que fala bobrinha. No último vídeo nós esclarecemos tudo e quem ainda não assistiu vai assistir lá pra entender melhor. A próxima pergunta, oba, mais um brasileirinho a caminho. Pretende educar ele em qual cultura? Do Brasil ou Moçambique? Quanto mais culturas educar, melhor, né? Exatamente, pra servir de paz e também pra quando crescer ter sua própria personalidade. Mas claro, tentando guiar sempre pra um lado mais positivo. Inclusive a gente já começou a ler vários livros de paz de primeiras viagens, ver também alguns blogs e tal que englobam toda essa parte de educação, etc. Claro que vamos tirar algumas coisas positivas da cultura do Brasil e coisas também positivas da cultura de Moçambique de forma a direcionar bem criança porque nesse mundo em que estamos hoje com redes sociais e tal, tem muita coisa mesmo que tanto no Brasil assim como no Moçambique não sou a favor, por isso que pelo menos pra gente o que a gente tem, que foi educado também com os nossos pais, etc. E que nós vamos também educar a nossa filhinha e mais pra frente quando ela crescer ela já vai escolher também um caminho que ela acha melhor pra ela, mas claro que a gente não vai deixar ela se desviar. Agora, o que a gente comentou, quando vocês descobriram que iam ser pais, como foi a reação? É, pra mim no primeiro momento foi de ansiedade, muita preocupação, né? Exatamente. Aquela coisa. Pra mim também, mas graças à ajuda dos nossos familiares, a gente também conversou muito nós dois e foi tudo bem tranquilo, já está sendo bem tranquilo e ainda vai ser bem tranquilo, a gente vai dar o nosso máximo pra tal. Camila Constácio comentou com quantas semanas está? Eu não vou revelar aqui, né, exatamente quantas semanas eu estou, mas estou com mais de 26 semanas. Exatamente, quem entende mais sobre gravidez, quem sabe calcular, né, só pesquisar também, depois vai ver são mais ou menos quantos meses. A próxima pergunta é do Kaneki, ele disse, mas o bebê é seu? Claro, nem que o bebê é meu. O que te garante? Como assim, o que me garante? Ué. Tens alguma coisa pra falar? Se tens pra falar, fala logo agora em frente das câmeras, do que a gente ficar a fingir aqui? Não. Foi tudo combinado, eu sei que a gente não conseguiu atuar bem. Katia Silene Lima perguntou onde estão morando. A gente está morando aqui em São Paulo. Exatamente, estamos na metrópole da América. Estamos aqui em São Paulo, a gente está muito apaixonado por São Paulo. Depois daqui vamos pra BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Uhul, nos aguardem aí galera, brevemente. Não vejo a hora. Exatamente, depois também vamos conhecer Curitiba e mais outras cidades com mais tempo. Se tudo der certo, se tudo der certo, não sei, a gente decidir ter um neném aqui no caso, porque senão a gente vai aproveitar esse tempo pra meter o pé. Maria AP Brasil Ferreira comentou. Essa barriga cresceu rápido, porque eu vi ela gravando na Avenida Paulista e não tinha barriga. É a mesma moça? Galera, a gente contou tudo naquele vídeo lá e a grávida não é de agora. Eu fiquei no Brasil, estou há cinco meses aqui no Brasil e a grávida é de três meses. Então, só pode ser mesmo um milagre e muito brincadeira, galera, é brincadeira. Eu sei que esse comentário também de alguém que não sabe, por isso sim, ela está com muito tempo de grávida. Quando estávamos na Avenida Paulista, ela estava grávida. Vou colocar imagens aqui pra vocês terem como prova do mesmo dia, do mesmo vestimento e tal. Jesus, Botelho comentou, e o casamento de vocês? Ah, eu pretendo casar quando os meus filhos estiverem um pouco grandinhos pra poderem presenciar um momento, né? E você? Eu, na verdade, não sonho de casar, né? Não sonho em casar. Mas já que você também quer casar depois de filhos crescerem, talvez, de terem pelo menos sete anos, talvez até lá também possa mudar alguma coisa, ou possa dar tempo, assim, de, sei lá, você também mudar de ideia, não querer casar, ou querer casar quando tiver o seu décimo filho, ainda vou ter tempo de ser feliz. Brincadeira, galera. A gente ainda não está pensando nisso agora, mas quem sabe no futuro. Quem sabe no futuro não, certamente no futuro, né? Glória Gomes disse parabéns pelo bebê, muito obrigado. E continuando aqui, ela disse, quero saber se nascer aqui no Brasil, será em qual estado do Brasil? A gente está entre São Paulo e Minas Gerais. Exatamente, mas é assim, 80% Minas Gerais e 20% São Paulo, ou 90% Minas Gerais, 10% São Paulo, mais ou menos essa que é a contagem. Então, se nós acabarmos por ficar aqui, por mais tempo, né, até o neném nascer, então será em Minas Gerais, basicamente. A não ser que a gravidez seja de surpresa, depende de você acordar, amor, quero nascer hoje, amor, calma, tempo ainda não chegou, não, amor, quero nascer hoje. A não ser que aconteça isso. Maria Luzia comentou, vai fazer chá de bebê? Pode fazer pela internet. Na verdade, eu, né, acho que amor também não sabe, nós não sabemos como fazer pela internet. Mas vamos pesquisar para fazer, porque tem muita gente dizendo que é uma boa ideia e tal, e seria top também ter participação dos inscritos. Sim, e alguém também havia comentado no meu vídeo como fazer para poder mandar presentinhos, então o Aurelio vai deixar aqui na descrição. Ah, o endereço, sim. Nossa, deixar na descrição aqui, tá bem o endereço para mandar presente, quem queira mandar, seja para ela, ou para a criança, ou para mim, sei lá, vou deixar o endereço aqui. E a gente desde já agradece a todos pelo apoio, muito obrigado a todos que nos apoiam e um agradecimento especial, claro, para o pessoal do Brasil, já sabia que teria quem vai apoiar, teria também quem não vai apoiar, mas claro que a gente vai se focar nas pessoas que nos apoiam. Muito obrigado a todo mundo e a Moçambique também, muito obrigado, muito feedback também de pessoas de Moçambique que nos apoiarem, então agradecemos bastante. E também Angola, muita gente também a nos apoiar, muito obrigado, se você for de algum outro país que eu não mencionei, pode mencionar aqui para eu saber taxativamente os países das pessoas que acompanham. No analítico do YouTube tem, mas quero ver para vocês comentarem aí, muito obrigado, o canal dela vai estar onde? Aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima e cuidado para tirar o iPhone. Tchau, tchau. Tchau.